Maria corre, tira a roupa do varal Porque o tempo fechou e vai chover no meu sarau Um raio veio do céu, plantou no chão uma planta surreal E o homem abarento com seu pensamento mal Ô meu senhor, nebologia não Meu uso é cultural, tem bula e medicação Você me passa o mel, o problema todo é comunicação E a indústria mais cruel é a indústria do cifrão Mas não fazia rap, foi na boca e comprou um bag Pra sua mãe Luzia, sofria de diabetes, esquizofrenia E outras doenças da alma que ela nem dizia Favela, sepe, beijo e maria, acorde o filho de Santa Luzia Foi abordado pela viatura e obrigada a dizer o que não sabia Literatura, mas todavia essa ferida social não tem cintura Ô meu senhor, não sou bandido não Sou pobre, mas minha mãe me deu uma boa educação Passei dificuldade na cidade, vi o homicão As imbecilidades que distraem o coração Meu tio fugiu no caminhão Que mora em CBT pra direita do boladão Diz que baseada é coisa de verdão Mas a velocidade tá importando menos do que a direção Santa Maria Santa Maria Canja, canja, mãe de Deus Musa da minha poesia Quanta magia Livra-me dos fariseus Liberta em Santa Maria Santa Maria Canja, canja, mãe de Deus Musa da minha poesia Quanta magia Livra-me dos fariseus Liberta em Santa Maria Liberta em Santa Maria E assim o homem abarento pôs no bolso o sol Fabricou pra si um céu cinzento Contou o SOS, o meu argumento Acabou no palácio de solidão, cimento E sabe-se lá Deus o quê Jogou pérolas aos porcos, aos bêbados e pra você Seu amor de verdade passa na tela quente ou na cidade Eu cansei do seu flowzinho, sessão da tarde Quanto vale a sua saudade, divide comigo Eu não mereço, mas agradeço a sua malandragem O homem abarento tem medo do morro Meu DVD tá cinco prata Agarraram o camelô e o rapa tá na feira Saudade dos anos 90 sem fronteira O homem abarento tem medo do morro Meu DVD tá cinco prata Agarraram o camelô e o rapa tá na feira Saudade dos anos 90 sem fronteira